Mano, dizem que sua boca é contraído, véi. Eu achei convincente. Dizem que sua boca é contraído. Mano, eu acho que se a gente tirar ele agora... Ih, ele quitou. Aí é foda. É, ô, Bruno. Poxa, não me deu gosto da vitória, cara. Calma lá, cara. Pode subir no dao, mano. Foi genial, véi. Foi genial, véi. Eu vou provar minha inocência pulando no pecado, véi. É, Bruno. Eu quero mais saber também. Você não vai me matar. Ai, que dó. Ele quitou. Ai, ai.